Salve, salve galerinha do YouTube, aqui o hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V Online, trazendo aí galera, o novo método solo, de você estar criando vários carros moded rapaziada, é exatamente isso, de carro para carro, só que assim, ai vai falar, pô hermano, mas de carro para carro, já tem realmente, já tem, é um método mais complicado, esse é muito mais fácil, só que tem uma coisa que ele é incrível, tá? Esse método, não esse né, um método semelhante a esse, que era o método de você acelerar o carro que você quer pegar o mod, para fora da arena, e lá do nada ele pega o mod, era muito bom, saiu na antiga, e assim, a gente usou esse glitch para fazer coisas que no Merger não dá, que nem, um exemplo, galera, quem sabe que a MK2 não dá para dar seta para a direita aqui dentro da arena, todo mundo sabe, então não tem como fazer um veículo mod com ela, não tem como fazer, ela é uma mod aqui no Merger, com esse glitch dá, tá bom? Ônibus de festa, pô hermano, lá no Xbox, principalmente no Xbox, dificilmente você acha um ônibus de festa, que nem esse aqui, né, na mod, piorou na roda F1, agora você vai conseguir, para ter um ônibus de festa, você compra lá no site da San Andreas, tá certo? Pega no GC2F, põe dentro do com, foi puxado para dentro do com, no GC2F eu já postei, pega um carro da arena, joga no com, e o veículo de festa vai para aqui, então assim galera, o meu foco eu vou mostrar esses dois aqui, que é o principal, só que você faz de carro para carro, uma tonagem de um carro passa para o outro, tem muita coisa bacana, eu não vou falar aqui, porque não dá aí a margem para a galera vir me atravessando, tá bom? Eu vou já ensinar aqui esse método, então assim galera, tá top, então já vai arrebentando no botão de like, tem muita coisa bacana, tem muito teste que eu quero fazer, enfim, vamos ver aí, vamos ver o que tem mais de novidade para hoje. Galera, eu vi muitos canais já postando, falando que você tem que colocar restauração na Arena War, eu não aconselho, tá? Comigo isso não funciona, funcionou sim, depois de sete tentativas para acertar uma, comigo não virou, tá? A minha dica, é que eu, a minha dica não, é o meu conselho, coloque a restauração em uma propriedade perto da sua Arena War, tá? Aqui Arena War, eu tenho, cadê o apartamento do Alta, cadê? Tá aqui ó, né? Eu tenho um apartamento Alta bem aqui na rua da Arena, tá? Então eu vou deixar minha restauração na garagem desse apartamento, mas você pode deixar em última localização, só que muitas das vezes, você deixando em última localização, você vai aparecer dentro da Arena, e aí quando você entra para dar seta para a direita no veículo, ele vai acessar, né, a oficina, e não pode, ele tem que acessar o menu do mecânico parado na vaga de carro, então a minha restauração está numa garagem próximo, pertinho da minha Arena War, tem mais perto, tá bom? Aí é com você, quer deixar a restauração na Arena War? Pode se matar e testar, eu garanto que uma hora ou outra você vai chegar aqui, quando der seta para a direita, o carro vai entrar na oficina e não vai dar certo, minha dica é essa, que é 100%, tá bom? Então vamos lá, o método é assim, você vai acessar, vai ter que ter um bandido para você acessar aqui, acessou, deu seta para a direita, acessou? Beleza, funciona perfeitamente no Xbox também, tá? Tem mais dica mais para frente, você vai desligar a internet, ó, desliguei, liguei, voltei aqui para o jogo, a gente vai cair, vai para o modo história, a gente vai criar uma sessão de convite novamente, tá bom? Então vou dar essa acelerada que eu quero que esse vídeo fique curto, beleza? Então bora lá. Galera, então eu vou nascer aqui na sessão, né, vou restaurar aqui na sessão, já deixei o MK2 estrategicamente para me usar, já coloquei a restauração na garagem, já vou acelerar ela indo direto para a Arena War, se eu não me engano, galera, tem uma propriedade mais perto. Galera, então, assim, pode ser que vai funcionar você deixando a restauração na Arena War? Pode, só que eu fiz sete vezes para acertar uma, para mim não bombou, eu estava fazendo com outros parceiros aqui, os caras também não estavam conseguindo, então você tem que voltar para a sessão não restaurando dentro da Arena War, para mim é o que está 100%, tá bom? Aí eu quero que vocês façam, deixe a opinião de vocês aí, deixe nos comentários, irmão, deixei realmente na restauração na Arena War, e aí fiz uma, depois não acertei mais, toda vez o carro entra para a oficina. Irmão, realmente, deixando fora a restauração, nascendo fora da Arena, é 100%, toda vez eu estou fazendo direto, então quero a opinião de vocês aí, deixa nos comentários aí, que eu estou lendo todos os comentários, eu sempre leio, sempre dou atenção, então é bom que você deixe o feedback de vocês, tá bom? Galera, então assim, certeza absoluta que está bugado, eu esqueci de falar uma coisa, tá bom galera? A mira, tá? Temos que ter um modo de mira diferente, tá bom? Aqui eu estou usando mira livre assistida, para você mudar a mira no modo história, ou lá no criador, tá bom galera? Você vai seguir outro, eu estou com mira livre assistida, vou seguir com trava, se eu estivesse com trava, eu ia seguir amigos com mira, que estejam jogando GTA online, tá bom galera? Olha só, o que que eu quero explicar para vocês galera? É o seguinte, vocês, para vocês fazerem um veículo aqui, vocês precisam, que nem ó, vamos lá, vamos começar aqui pela MK2, tá bom? Eu vou usar esse vagrante aqui, tá? Então ele já é um carro, já de estampa, enfim, aqui você consegue colocar as estampas, Eu já estou no caso, vamos dar a seta para a direita, não pode, é agora, não pode, não pode, é... Quando eu der seta para a direita, entrar na oficina, ele não vai entrar, porque eu nasci fora da arena, normalmente se você nascer na arena, você vai acessar dentro da oficina e vai dar errado, então tá. Aqui você poderia já trocar as estampas do carro, tá ó, aqui você pode fazer um MK2 na folha seca, um MK2 aqui, é... na moeda, olha aqui ó, na Santo Capra, na 69, né, na dourada e na multicolorida e na... na dólar, tá bom galera? Vamos fazer na tartan azul? A moeda ia ficar também top, hein mano? Tá, beleza, eu vou fazer aqui na moeda, vamos fazer na moeda, então eu coloquei a estampa que eu quero, tá? Agora eu vou lá na comunidade do canal, no PS4, a gente tem a comunidade, em breve eu vou fazer a comunidade no Xbox também, então você vai ter que achar alguém com um modo de mira diferente, aqui a gente vai na comunidade do canal Hermano Gamer BR, BR não, Hermanos Gamer, tá, e você acha alguém aqui ó, na opção de jogando agora, tá bom? Olha só, a gente vai vir aqui ó, vai clicar para entrar na sessão, tá bom? Agora vamos seguir duas vezes o ponto PS, vamos seguir de novo, olha lá, mudou a mira, perfeito, então esse é o jogador certo, então eu já fiz a alteração da estampa, se você não fizer a alteração da estampa, faça qualquer alteração no carro, tá? Um exemplo, muda a blindagem aqui, volta para nenhuma, depois volta para 100%, você tem que fazer uma alteração, tá bom? E aqui galera, outra dica, não precisa ter pressa, tá? No vídeo do bandito eu pensei que ia vender o carro, mas não vende, fica numa tela preta infinita, tá bom? Então aqui ó, vou clicar para vender, tranquilo, tá? Eu vou lá duas vezes o botão PS, vou seguir o cara, tá bom? Não vai sair dessa tela preta, vai ficar infinita, mas não demora, tá? Duas vezes o botão PS, vou seguir de novo, vai dar um modo de mira diferente, eu cancelo, desço do Rotring, do Vagrant, tá bom galera? E aí, eu vou subir na MK2, vou acelerar do dado de fora e já vai pegar o mod, olha só galera, na cor, se você quiser colocar a MK2 com farol colorido, você muda lá no Vagrant, tá bom? Ela já ficou com esse farol azul aqui, beleza? E pronto, você desce, ela vai sumir, tá bom? E aqui galera, como esses veículos não dá para dar seta para a direita para você fazer alteração para ficar salvo, você vai fazer o seguinte, você tem que fazer o save no jogo, muda o traje, faz alguma coisa para alterar ali, para alterar não, para salvar a alteração que você fez no veículo, tá bom galera? Então aqui é o seguinte, ó, eu vou... Cadê, 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 cadê MK2? Aqui ó, olha que top, tá bom? E aqui para ficar salvo, então como eu falei, você quer fazer o MK2 na folha seca e colocar o farol laranja nela, lá no Vagrant você coloca o farol laranja, tá bom? Então aqui galera, ó, tá aí, tá? Show! Agora você vem aqui, ó, eu clico num traje aqui, volto para o que eu estava mesmo e aí vai salvar ali, ó, beleza? E agora eu vou fazer de novo, tá bom? Mais uma vez, massivo, tá? Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó, vou encostar, aí a gente tem que fazer de novo, seta para a direita, vou, né, agora desligar a internet, funciona perfeitamente no Xbox, tá bom galera? Já tá testado lá, tá? Funciona nos dois. Vou desligar e ligar, vou cair para o modo história e vou voltar aqui para a sessão, beleza? Então, aguarda aí. Beleza pessoal, tô de volta aqui, vamos lá. É o seguinte, eu vou mostrar para vocês rapidinho que o Vagrant eu não perdi, tá? Tá aqui, tá bom, ó, o Vagrant tá aqui e a MK2 ficou salva lá mesmo, não fazendo nenhuma alteração, mas você tem que fazer o save ali no jogo, ó, continua aqui na moeda, tá? Perfeito. Galera, por algum motivo eu não sei que merda que aconteceu, eu ia passar a tunagem da Sadler, né, para o meu ônibus de festa e ela passou, mas ela não tá ficando salva, tá? Tá perdendo aqui, eu não sei se isso é um slot mágico meu, não sei o que que é, se tiver acontecendo isso com vocês aí, diz aí. Só que eu queria fazer o seguinte, eu queria explicar o seguinte, eu joguei a tunagem de um carro, vamos supor que esse carro aqui não é roda F1, eu joguei ele em um carro F1, aí voltei a roda original e ficou a roda F1, a cor do carro lá, tá? Aí desse carro eu joguei, do F1 eu joguei na Sadler, tá? E aí na hora ela pegou e tudo, só que quando eu tô voltando aqui para a sessão, as rodas e a placa é anton, tá sumindo, só tá ficando a cor, não sei por qual motivo, mas enfim. Quando você joga da Sadler aqui com os acessórios no ônibus de festa, ele fica mod e ainda com aqueles acessórios em cima, com a disqueteira lá do DJ, com aquela caveira, enfim. É, eu vou fazer direto do F1 para ele, tá? Não sei porque que não perdeu as rodas ali, não sei, vou ver depois, se vocês descobrirem aí, ver o que aconteceu com vocês jogando a tonagem do F1 na Sadler, tá ficando? Deixa nos comentários, comigo já sumiu duas vezes, tá? Então eu vou ver isso depois, eu preciso postar o vídeo para vocês, tá? Então galera, vamos entrar no carro, vamos dar a seta para a direita, ele não pode ir para a oficina, ó, veja que ele tá com o menudo mecânico aqui na vaga dele mesmo, tá bom? Então a gente vai fazer uma alteração da blindagem para nenhum, depois para o 100% lá ou qualquer outra coisa, tá? E agora eu vou lá na comunidade novamente, tá bom? Então esse F1 eu vou jogar a tonagem lá no ônibus de festa, é assim que vocês vão fazer, para autocarro, enfim. Para o que vocês quiserem jogar ali, é só acelerar, o carro aparecendo dentro da Arena War, é só vocês acelerar, tá bom? Se eu não me engano, veículos do galpão fica invisível dentro da arena, tá bom galera? E o Terrorbyte também, tá? Vamos ver aqui se está com o modo de mira, não, mira igual, vamos no próximo. Beleza galera, achei aqui o modo de mira diferente, então vamos clicar para vender, ó, clica, clica, confirma tudo, ó lá, veículo vendido, usa esse botão PS, segue o jogador com o modo de mira diferente, eu vou seguir ele novamente, aí ele dá o modo de mira automático, ó lá, só cancela, aperta a bolinha, desço do veículo, tá bom galera? E olha que vai pegar, vai pegar todos os acessórios aqui no veículo de ônibus de festa galera, direto do F1, pera, vamos acelerar para o lado de fora e olha só que insano. Eita galera, pegou, pegou, pegou o acessório completo, é do F1 direto, tá bom galera? Da Sadler não foi, mas o F1 pega lá, ó, o F1 pega, é o F1 pegou o acessório, a cabeça da caveira caiu ali, ó, ele pegou completo, tá? Aí você faz o ônibus de festa completo, você pode fazer ele, pessoal, com outro carro, ele vai perder todo esse equipamento em cima de som, vai ficar só aquele negócio reto ali, tá? Então você sai, tá? Veja que a caveira ficou ali também, ó lá, sumiu, tá bom? Então não precisa mandar da Sadler, ponto, joga direto do F1, tá? Essa eu não sabia, não tô muito de fazer carro mod, galera, minha parada é, nossa parada, entendeu? Vamos lá, ó lá, ó, aqui é aqui, como nos outros comentários me falaram, né? É verdade, eu não tinha lembrado, esse delay aqui é o ônibus de festa sacudindo pra lá e pra cá, tá? Eita, quebrou tudo. Então galera, pra salvar, não tem como fazer nada nele, é só, aqui ó, clica no traje, volta pro que você tava, vai circular ele laranja e pronto, tudo salvo. Então galera, você pode jogar de um carro pro outro, enfim, muita coisa bacana, tem mais novidade, quero testar outras coisas que eu tenho em mente, espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto, rebentam o botão de like e compartilhem, conto com vocês. Tchau, tchau. Obrigado.